GALERA VEMOS NA MAIS UM VÍDEO Mano, grava isso, velho Mano do céu, velho Eu e o Léo vi o negócio passando na hora que eu tava gravando Eu vi, velho Enfim, galera, vêm você mais um vídeo Dessa vez, mais um vídeo da casa Saindo cedo, porque de noite tem mais vídeo da casa Eu vim aqui, não era pra gravar vídeo de terror, mano Mas apareceu aquela merda de porco E eu tô desesperado, mano Tô desesperado, velho Nossa, que susto, velho E agora, aí, tu? Mano, é o que eu tava falando pra galera Eu já não estou conto aqui Eu já falo pra você Pode ser que ele deu a volta lá, mano Deu a volta, velho Não é possível, mano Enfim, galera Pra quem não entendeu nada Assiste o vídeo de ontem que o porco, o assassino Tá solto aqui, mano Ele voltou de novo, galera Eu vi Léo, eu vi Me grava aqui, rapaz, não Galera, eu vi Eu vi o negócio passando atrás do Léo Com a máscara do porco Mano Passando assim, ó Tudo bem, eu não sei Se for a Amanda Se for a Amanda, eu não sei Porque, tipo, não dá pra saber E é logo hoje que o casiro viajou, velho É, tá escurão, velho Ele não tá aqui, velho E a gente não tem Pô, ele falou pra chamar ele Se aparecer essa merda aí, velho Agora ferrou, mano Só tá nós aqui Três da manhã Mano, pelo amor de Deus, velho Ele é o porco, eu juro, mano Mano, agora, tipo Eu espero que não apareça mais, mas Da próxima vez que você falar que você viu alguma coisa, velho Já vou... Só tá o Léo aqui, mano Eu não ia mentir, velho Eu não ia ficar falando Que tem porco, não tem É a pessoa fingindo Mano, não tem como E outra, quem é o retardado Que ia vir comigo e ficar lá Sozinho, lá em cima No meio da mata Tipo, três horas da manhã, mano E outra, a galera fica falando lá O Ítalo paga alguém Mano, eu vou pagar alguém Pra vir duas vezes por dia Aqui pra gravar Pelo amor de Deus Não ia ter dinheiro Não é necessário, velho É muita grana também Pelo amor de Deus, velho Eu não tenho por que fazer isso Na boa Mano Filho, eu tô... Mano, é pra ir pra não chorar, velho Sim, mano É, tipo, inacreditável, mano Vamos lá, mano Chara, rapidão Caraca, mano Me dá um choque passar nesse túnel aqui Ah, peraí Que fechou Olha lá, ligado Cadê? Eu sei, mano Era o seguinte, o Julião Coisou aqui porque a Lara me ligou Tava preocupada que eu não respondi Porém, é que essa merda apareceu do nada E olha aqui, galera Tampar o túnel, mano Sim, mano Não trocaram uma cerca aí, galera Não dá pra ver Tipo Fica muito difícil de passar aí Galera, acho que melhor a gente nem passar por aí Porque vai que se tiver alguma coisa aí Tá pega Porra, mano Caraca Piga Porra, mano Caraca, velho Caraca, velho Você viu? Eu gravei Ah, pega Você tá maluco O tamanho da ratazana Entrou lá pra dentro, velho Você tá louco Subiu o canduí Você viu? Uma patuí ali, velho Gigante, velho Gigante, velho Subiu o raso, velho Caraca Nossa, ainda eu ia ali Ah, mano Não tem nada Só veio a pequena Nossa, que arrepio, velho Nossa, velho Nossa, velho Você é doido Vem pra cá, mano Mano, você só tem Você tem uma aí Deve ter uma família ali Olha, na moral, mano Que merda era aquela, velho Mano, vamos subir lá Não, vamos Tá bom Só pra Mas, mano Sabe por que eu tô com medo? O que eu vi passando, velho Alguém atrás de vocês Se fosse só a merda da máscara Eu ia pegar com sempre a máscara Sim Tô nem aí Mas não, mano Eu vi Eu vi alguém passando atrás de você com a máscara Deu ver o negócio pendurado É uma madilha A gente vai lá e trau Você pega aí, fruto Já era Não sabe se o cara tá com machado Caraca, velho Mano, agora Olha, aqui perto Porque ali tá muito escuro, mano Não cobreu, galera Não tem nenhum, mano Vem aqui, ó Tá muito, velho Tá muito escuro, mano E a gente já conseguiu ver a máscara Porque a gente chegou bem perto Não sabe, tipo Não, não é madilha Tá de boa Aquele meu pato self tá aí? Não, você levou Não, né Tem que começar a trazer ele, mano Eu pego as coisas mais de longe, mano Pra galera ver que nem a gente Mano, cadê aquele ferro? Que ferro? A melhor a gente tem que encontrar Sumiu, mano Sumiu, velho Taquei ele Assustei, taquei, velho Sabe por que eu tô com medo, mano? De... Ser tipo uma armadilha, tá ligado? Não sei Por que tá aceso ali, velho? As ideias, mano Puxa Ali, né? É Vamos lá Passar sujando, então Eu gosto de filmar assim Mas não sei se assim é bom Acho que é, né? Pega tudo Pega tudo Ou é que tipo Fica cego, né? Fica do flash Não, é tipo De ladinho, assim Nossa, mano Mano, mano O que, mano? O que, mano? Tá vendo como se mexer Onde? Ali na frente, mano Mano, tá louco Eu vi o negócio se mexendo Que negócio? Eu vi o negócio se mexendo ali na frente, mano Na real? É Vai na frente dela, tá com medo Cuidado Cara, eu tô morrendo de medo, velho Mano, tô cagando Enfim, galera Foda aqui Você ouviu? Ó o fim, mano Vai continuar andando Sabe o que é o foda, mano? A gente não... Pega a máscara Pega a máscara Vem, vem, vem Segura Pegou? Mano Olha isso Olha isso, galera A máscara O que é isso? O que é isso? É ali na frente Mano 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 O que é isso? O clima é o tamanho que tem isso aqui, mano Que bosta foi essa, velho Que bateu, mano A porta nunca bateu aqui Puta Vou parar de gravar Olha isso Grava isso aqui Com medo de ter bicho aqui Eu ouvi Nossa, que dor Nossa, você vai colocar, mano Você tá doido? É assim? É, o que parece, mano Nossa, você é louco, mano Zoada Para, ô, louco Doido Tira essa máscara daí Olha, mano Olha, mano Dá até pra galera ver no vídeo Nossa, sinistro, mano Olha, galera Você é louco, mano Galera Acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui Tô morrendo de medo E aquela vida Cozinha profissional E sem cortes Enfim, galera Porque, mano, olha isso, velho Mano Encontramos a máscara, mano Vamos esconder essa merda aqui Vamos de novo, né? Galera, enfim Vamos entrando, vem aqui Acho que eu vou ficar Enferrando os vídeos por aqui Caraca, tudo escuro, velho Tá muito escuro, velho Muito escuro Ferrou Eu tô sem flash também Na câmera Você vê que merda foi essa, velho Que merda foi essa? Que merda foi essa? Foi você? Foi louco Foi você? Não, mano Você tá louco? Galera, que merda é essa, velho? Enfim, terminando esse vídeo por aqui Um abraço aí Falou, mano Nossa, foi isso, mano Faz ideia, velho